Para quem estava com dúvidas, se Conor McGregor após a sua lesão contra Dustin Poirier, ele começou a tomar anabolizantes para ficar do tamanho que está atualmente, hoje McGregor respondeu abertamente para todos aqueles que estavam com esta pulga atrás da orelha. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Sport, o seu canal de lutas, muito bem-vindos para mais um vídeo. Agradeço a audiência de todo mundo. Nas últimas 48 horas tivemos basicamente 400 mil visualizações no canal total, óbvio. Então, obrigado para você, eu estou deixando meu like para você. Se você quiser retribuir, sinta-se à vontade e também venha fazer parte da família. Inscreva-se no canal. Pois bem, agora vamos falar sobre Conor McGregor e toda essa situação que vem acontecendo com ele pós lesão lá atrás contra Dustin Poirier, você vai entender tudo aqui neste vídeo. Bora. Bom, meus amigos, depois daquela fatídica noite que o Dustin Poirier aplicou aí mais uma derrota na carreira do McGregor, claro que foi por uma lesão grave, gravíssima, na perna, a gente teve até hoje muitas dúvidas se o McGregor, por ele ter mostrado essa forma física dele cada vez mais pesada, mais forte, mais seco, fibrado e tal, enfim, se o cara estava fazendo uso de anabolizantes ou não, ele que migrou da 66 para 70 e para 77 dentro da organização do UFC. Essas cenas aí do Serroni foi na 77 e aí depois ele teve essa recuperação muito rápida, onde meses depois ele já estava fazendo sparring de boxe, depois ele começou a dar joelhos, chutes e finalmente fazendo sparring completo de MMA em pouquíssimo tempo. E ao mesmo, paralelamente a isso, o McGregor esteve ganhando peso, ficando mais forte e entrando numa condição física que eu acredito nós não tínhamos visto ainda ele estar trazendo esse físico, principalmente depois de uma lesão tão grave assim. Então dá para se dizer que não condiz um atleta de ponta durante muito tempo estar fazendo treinamentos de altíssimo nível sem lesões, estar em uma determinada forma física. E depois que ele tem uma lesão gravíssima, multiplica isso ao quadrado, ele vem, ele recupera rápido e ele ganha muito mais massa magra do que gordura. Ah, e aí? Está tomando bomba? Não está? Blá, blá, blá. Como é que fica? Como é que vai? Então a gente tem realmente que esclarecer, ele esclareceu isso para nós, dizendo que simplesmente ele está, agora ele não está pronto para se apresentar nos testes antidoping da usada, mas que ele estará literalmente pronto em fevereiro do ano que vem para fazer os dois testes na usada e marcar uma luta. Foi literalmente isso que ele disse em rede social aí aberto ao público, aonde vários lutadores já tinham ficado na dúvida se o McGregor, ele realmente tinha feito uso de anabolizantes para estar na forma física que ele está agora e principalmente recuperar-se tão rapidamente de uma lesão tão difícil de se recuperar. E aí o cara literalmente largou essa na rede social, de que agora ele não está pronto para fazer os testes antidoping e que ele estará pronto em fevereiro, um pouco mais de três meses aí. Então, basicamente, eu quero pegar um estado de carreira e um acontecimento de lesão que foi com o Spider Silva quando ele sofreu na segunda luta contra o Chris Wildman aquela quebrar a perna muito parecida com o McGregor e a próxima luta do Spider foi um ano e um mês depois contra Nick Dias. Também foi muito rápido, a galera achou muito acima da média a recuperação, beleza, todo mundo ficou curioso com o Spider. Se eu não me engano, o Spider tinha ganhado a luta, do nada bom. Foi pego no exame antidoping contra Nick Dias por uso de anabolizantes. A única diferença é que o McGregor, ele fala assim, ele não disse eu estou tomando anabolizantes, ele disse eu não estou pronto para fazer o teste antidoping agora e estarei pronto em fevereiro para me apresentar aos testes antidoping. É a mesma coisa que o juiz perguntar para o cara que apagou umas vidas, tu atirou seis vezes naquela pessoa. E aí o cara vai dizer eu não atirei seis vezes naquela pessoa. Simplesmente isso. Atirou, sim, usei, só não falou, usei. Falou, eu não estou pronto agora para fazer o teste, estarei pronto só em fevereiro. Então o McGregor, ele acabou fazendo uso, está fazendo uso, ou está terminando de fazer uso dos seus anabolics para se encontrar nesta forma física que nós estamos vendo agora. Também, é claro, para recuperar a sua lesão de uma maneira completa e de uma forma melhor. Temos o caso também do Anderson Silva que fez a mesma coisa e de outros muitos lutadores que fazem uso dos anabolizantes para diferentes motivos, mas acaba aumentando, óbvio, que a musculatura, a performance, a velocidade da recuperação, tudo. Tudo, tu acelera duas, três vezes, enfim. Não matematicamente falando duas ou três vezes, mas tu acelera todo o processo. Ganho de massa, perder gordura, recuperar lesões, enfim, cardiovascular, claro que com treinamento adequado junto com isso, alimentação, lógico, tudo mais. Então o McGregor foi a primeira vez que ele largou no público essa charadinha típica dele de sim, estou tomando minhas paradinhas, me deixem em paz. E ele foi um dos poucos que não esteve no circuito de antidoping durante o tempo inteiro da usada e sem motivo, que fique claro, sem motivo. Por que sem motivo, Caio? Porque o atleta que não passa por antidoping, ele está automaticamente aposentado. E não foi o caso do Conor McGregor. Ele não esteve em nenhum momento automaticamente aposentado, por isso que ele não deveria estar fora do circuito de exames antidoping de qualquer tipo de atleta, independente. E, cara, ponto mais crucial de todos. Todos os caras que estão no shape, que estão fibrados demais, ganhando massa demais, quadrados demais, são testados intensamente. Se não me engano, até o próprio Iri Prochaska, que estava sendo testado bastante antes da lesão. Obviamente, borrachinha. Se não me engano, também... Acho que o Poitão foi testado algumas vezes, ali o Adesanya. Todo mundo é testado, é lógico. Mas, cara, está no shape, está fibrado, está ganhando massa, os caras estão de olho e vão ir atrás de ti para saber qual é a tua. Não vão deixar escapar nada, cada vez mais. E o nosso querido McGregor ficou nas sombras da usada. Não incomodaram ele, deixaram o cara fazer de tudo. E cá estamos nós aí com essa informação. E também, é óbvio, é só pegar... Que eu acabei de fazer isso agora, aqui no ShareDog. Quando que o Anderson lesionou contra o Weidman e quando que ele lutou contra o Nick Diaz. Um ano e um mês depois, irmão. É muito pouco tempo. Para largar na porrada no MMA. Se fosse boxe, beleza. Mas foi MMA, largou na porrada bastante. Foram cinco rounds, que fique lembrado isso. Cinco de cinco. E a luta foi por decisão. Depois aí acabaram contornando essa decisão. E acabou ficando no contest. Porque o Anderson foi pego nos anabolics. Coincidentemente, com a mesma lesão que McGregor sofreu. Coincidentemente, sem motivo, o McGregor estar fora do exame antidoping, do circuito de antidoping da usada. Sem estar aposentado. Sem ter dito oficialmente nada sobre aposentadoria. Enfim. E aí agora, para culminar, diz isso que não está pronto agora. Que vai estar pronto só em fevereiro. Quer mais? Alguma coisa? Quer mais alguma coisa? Tem como contradizer isso? Tem como contrariar isso? Não tem. Então, McGregito do los denones. Se você chegou até aqui, você é foda. Muito obrigado pela sua audiência mesmo. Peço encarecidamente que você me siga no Instagram, Caio CFX, onde estou postando meus treinos, minhas coisas. Tem bastante coisa de carro turbo e tal, que eu tenho esse hobby. E comente aqui embaixo, Danone. Danone. Danoninho ou Danone? Só para a gente saber que você chegou até aqui. Você é top demais aqui no canal da CFX. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho na opção toda depois que você for inscrito. Para não perder a notificação no celular ou no computador. Aí você saberá que existem vídeos novos todos os dias. Um beijo e um abraço. Até amanhã.